Outro caso infeliz também, Miguel, aqui em Governador Valadares. Aconteceu ontem à noite. A vítima, uma mulher de 27 anos, aceitou uma carona de um vizinho que, segundo a PM, é o suspeito dessa importunação sexual, Miguel. Saulo, neste caso, de acordo com o boletim de ocorrência, a vítima disse que estava indo para a academia quando o suspeito chegou perto dela, estava de carro e disse que estava indo na mesma direção. Então, ele ofereceu a ela carona. Só que, durante o trajeto, ele teria falado com ela algumas frases, algumas palavras desconfortáveis e também sugeriu que ela ficasse com ele. Só que, diante das negativas, o homem teria continuado a insistir. Só que o boletim de ocorrência traz outra informação também, que ele teria abrido o zíper da calça e sugerido que a vítima pegasse no órgão genital dele. Então, depois de dar algumas voltas em algumas ruas, o homem deixou a vítima na porta da academia. Claro, ela acionou a polícia militar, o jovem também foi localizado e encaminhado para a delegacia. E, segundo o registro da polícia militar, na versão dele, ele disse que dentro do carro teria ocorrido um momento íntimo entre eles, mas de forma consensual. O caso também foi finalizado na delegacia civil. Saulo.